Olá pessoal, aqui nós vamos mostrar agora como cortar as penas da asa da calopsita corretamente. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é conter. Olha, eu estou com essa ave na mão, ela está bem contida e está sem fazer esforço nenhum. Ela não está fazendo esforço, eu não estou apertando ela, não estou machucando ela, mas eu vou ter que fazer um procedimento no pezinho dela, que está aqui, ela acabou de chegar aqui agora e para fazer esse procedimento eu preciso cortar as penas das asas para que não ocorra fuga. O principal objetivo de cortar as penas das asas da ave é para que ela não fuja. Essa ave, se ela fugir, ela não consegue viver sozinha na natureza, em qualquer lugar, ela vai acabar morrendo de fome. Então ela é uma ave de cativeiro, então a gente não tem como deixar, quando tiver que deixar a asa sem cortar, você tem que ter uma segurança total, 100% de segurança. Se for um apartamento, você tem que ter lá todas as janelas do apartamento. Qualquer detalhe, qualquer buraquinho que ela vê de longe, consegue passar nele. Então o objetivo de cortar as penas aqui é evitar a fuga, nesse caso aqui em especial, porque ela vai entrar para a internação agora, eu vou ter que fazer um procedimento de amputação desse dedinho que está aqui preto, foi um acidente que aconteceu, ela enrolou num fio, numa linha e o pé está quase que amputando. Então eu vou ter que amputar um dedinho dela e tirar esse fio daqui, para isso eu vou sedar ela. Mas antes de fazer esse procedimento total, eu tenho que manter os cuidados com a segurança. Qualquer segurança aqui, cortar as penas das asas para que ela não possa fugir. Tenha um cuidado que eu tenho para que a ave não fique aqui sendo tratada e chegue a fugir. Apesar da segurança toda que nós temos, ainda é perigoso, um descuido qualquer, a ave pode fugir. Então nós vamos fazer esse corte da asa. Tem gente que corta diferente, tem gente que faz corte diferente, eu não estou aqui para criticar ninguém, estou aqui para ensinar a maneira correta, a maneira que eu mesmo uso. E às vezes tem gente que gosta de cortar uma asa só, eu prefiro cortar as duas. O que a gente tem que preocupar? Eu vejo que a maioria das aves que eu atendo aqui hoje, chega aqui acidentadas, porque está com a asa cortada errado. Corta a asa toda, a ave vai para o lado da mesa, cai, machuca e chega aqui sangrando com as penas machucadas. Então como é que a gente faz para usar isso? Eu não preciso de ninguém para me ajudar, eu faço sozinho, já tenho uma experiência longa. Para quem vai cortar e quer cortar, a gente tem a asa completa. Nós não vamos cortar a asa completa, a gente vai deixar essas duas peninhas aqui de dentro, aqui ó, aqui de dentro e vamos cortar essa, segurar a contida direitinho, a gente já tem que segurar a contida direitinho para não correr esse dente. O ideal mesmo é que a tesoura não seja muito boa de corte, para não ser que a tesoura é afiada de tudo, ó. Aí corta aqui, ó, vai lá e nós vamos deixar aqui para que ela possa, ela possa aplanar, nós vamos deixar aqui três peninhas de cada lado para a gente fazer um corte bem feito, aqui ó. Então ficou aqui essas primeiras daqui que eu não gosto de cortar elas. Está vendo que ela está querendo bicar a coisa aqui? Se eu deixar eu posso cortar o bico dela, ó. Na verdade eu tenho que ter segurança de que ela não vai fazer isso. De um lado já foi cortado, agora vamos do outro, ó. É muito simples, ó. Aqui ó, esse sangramento está acontecendo aqui e é do pezinho dela lá, tá gente? Ó, ela não está contida direito, eu vou contê-la direito, para eu evitar de ter acidente dela, querer bicar a tesoura e eu cortar o biquinho dela. Então aqui ó, corta aqui ó, deixando aqui essas três últimas peninhas aqui, ó. Está vendo aqui ó, ficou três peninhas aqui, ó. Agora eu tenho que, vou deixar três só, eu tenho que ter um cuidado, gente, porque na verdade o que acontece com essa ave aqui? Se eu for fazer um teste agora aqui com ela, na memória dela, na cabeça dela, ela ainda sabe voar. Então ela vai querer voar. Então eu vou colocar aqui, nós vamos fazer um teste de voo, vou tirar a mesa daqui, nós vamos fazer um teste de voo aqui, ó. Para vocês verem que ela, ela não vai voar muito alto, né? Ela pode até voar porque na cabeça dela ela voa. Depois com o tempo ela vai adaptando e vendo que ela não pode voar. O que a gente faz? A gente faz um testinho de voo. Vamos ver se ela vai voar. Ela vai querer voar para cima, está vendo? Às vezes ela até consiga, porque ela está na mente dela, está com as penas todas ainda. Mas o correto é que ela voe e plane, ela não vai machucar, ó. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Viu? Olha lá, ela foi para o chão, ela foi para baixo. Então nesse caso aqui, ó. E aqui? Ela está voando um pouquinho ainda. Vou pegar ela aqui, ó. Olha como contém, olha como contém uma ave correta, gente. Para evitar a contenção, eu abafo ela aqui, ó. Abafo, pego ela no chão e levanto ela de novo. Eu percebi que ainda ficou um pouquinho grande a asa dela e ela está conseguindo voar. Aí o que eu faço? Eu corto mais uma perninha daqui, ó. Eu preciso que ela não tenha risco de fugir. Eu corto mais uma perninha daqui. E corto mais uma perninha daqui, ó. E peço ao proprietário para que corte essas asas, para cortar asas de seis, seis meses. Eu posso abaixar aqui mais um pouquinho também, ó. Para ficar mais seguro, né? Porque o que eu quero aqui é segurança. Eu posso cortar um pouquinho mais dessas perninhas aqui atrás, ó. Mas aqui, ó. Está vendo que ela está querendo usar o bico? Eu não posso deixar o bico dela ser cortado. Então eu tenho que ter isso muito seguro para não ter problema de machucar a ave. Então aqui, ó. Pronto. Está cortada a asa corretamente. Você junta as perninhas aqui para não ter problema de sujar. E aí joga isso no lixo adequado. E pronto. Ela está com a asa cortada certinho. Agora eu vou poder fazer todo o procedimento que eu quero com toda a segurança. Que ela não vai fugir mais. Ela não consegue alçar voos mais. O problema é quando a ave consegue alçar voos. Vamos treinar de novo agora. Mais um treino aqui com ela para ver como que ela está fazendo. Como se ela fosse cair da mesa, ó. Vamos supor que ela vai cair da mesa agora e vai voar. Ela deveria voar quando ela está com as pernas. Ela varia para cima. Agora vai como se fosse cair da hora. Está vendo? Ela não machucou. Foi para o chão. E não machucou. Por quê? Porque ela tem as asinhas. Ela plana, abaixando. E aí ela fica no chão. Agora nós podemos fazer todos os procedimentos possíveis. Ó. A contenção. Conteve. Segurei ela no chão. Levantei. Ela não vai me bicar. Então, uma das principais coisas que vai fazer na ave. Aprender, lidar com ela. É com a contenção da ave. Isso aqui se fosse um papagaio, gente. Seria muito mais difícil de fazer. Então, cada ave é um processo diferenciado. Se fosse um agaporn, era diferente. Eu sei que procuro mexer com essas aves num ambiente bem fechado. Onde elas não têm possibilidade de voar. Principalmente o agaporn é muito ligeiro. Outras aves são muito, muito ágeis. Um trinca-ferro. Essas aves exóticas. Elas são muito ágeis. E elas voam com muita facilidade. E qualquer descuido, ela vai embora. Então, já procura trabalhar num ambiente fechado. Até que você tenha segurança. Mas, caso você queira deixar essas aves em casa. Eu acabei de falar com a proprietária. Ela falou que meu marido não gosta de cortar asas. Ele adora ver elas voando. Tudo bem. Você pode até deixar. Mas, tem que ter segurança de 100%. Que não vai ter espaço para ela voar. E como você faz essa segurança? Através de tela. Você manda telar todas as telas do seu apartamento. Senão, fica muito inconveniente. Você tem que fechar as janelas. Para manter fechado. Um descuidozinho. Ela voa e vai embora. Nós tivemos agora, recentemente, o caso de uma calopsita. De uma nora minha. Que passou pela festadinha da janela. Nós fomos achar ela a mais de 20 quilômetros de distância. E, assim mesmo, foi por muita sorte que a gente achou. Através de uma faixa que a gente colocou na rua. E a gente conseguiu localizá-la. Mas, dificilmente, você acha a ave depois dela fugir. Então, para evitar esse acidente. E, quando foge, é uma tristeza enorme na casa. Para evitar esse acidente, mantém a asa cortada. Mas, corta a asa direito para que não ocorra acidente. A maioria das asas que chegam aqui mutiladas, machucadas. É porque cortou a asa completa aqui. Ele cai e cortou a asa completa dos dois lados. E ela não consegue voar. E, na hora que ela vai descontar, ela cai e bate no chão. E machuca. E sai, volta. Chega com a asa sangrando. Proprietário desesperado aqui. Com a asa sangrando. Por quê? Porque o corte foi mal feito. Então, nós agora ensinamos que um dos mecanismos de fazer. De cortar as penas. Tem gente, eu falei aqui no começo do vídeo. Que tem gente que prefere cortar um lado só da asa. Eu, pessoalmente, acho que é muito arriscado. Que dá poder para a asa. Para a ave voar até a cambaleano e ir embora ainda. Mas, desde quando eu aprendi correto. Porque isso foi o aprendizado. A gente tem que aprender com todo mundo. Eu achava que eu sabia cortar a asa direito. E, num curso desses que eu fui fazer de aves. Eu vi um professor ensinando. Ele falou dos métodos. Eu falei, eu prefiro o mais correto. E o mais correto é esse aqui. É cortar dos dois lados. E deixar duas ou três peninhas do lado. De acordo com cada ave. E ter esse cuidado na hora que ia cortar a ave. Porque, na memória da ave, ela ainda, até ela adaptar com o voo rasante. Ela acha que pode voar. Então, às vezes, você solta da primeira vez. E ela voa. E você vai embora. Dependendo do lugar que você soltar ela. Então, mesmo para cortar, você corta em um ambiente fechado. Faz o teste ali, realmente, de voo. Do alcance do voo dela. Aí, você vai ter segurança de como que ela está se procedendo no voo. E se, realmente, está de acordo com o que você quer. Com a segurança que você quer. É importante pegar a orientação. O ideal mesmo que ele leve ao veterinário. Para que ele possa cortar a asa. Para evitar acidente em algumas aves aqui. Depois, eu já vi gente cortar a asa. E cortar a asa mesmo. Quando a gente fala cortar a asa. A gente fala cortar apenas as asas. E não cortar asas. Porque se for cortar a asa, a ave pode morrer. E, às vezes, tem gente que vai cortar aqui. E aqui tem uma voltinha. Do bracinho dela aqui. Que é facinho de cortar. Entendeu? Se cortar aqui, mais ciente aqui. Você vai cortar o bracinho mesmo. Isso vai parar de sangrar. Não vai parar de sangrar de jeito nenhum. Então, esse corte tem que ser feito. Obedecer na anatomia da asa aqui. Que é uma anatomia perfeita. E ficou bem cortada. Essa asa ficou bem cortada. E a ave não vai voar. Mas essa ave não tem alçado a voo mais. Ela deve ficar aqui internada mais ou menos. Uns 3 a 5 dias. Então, eu estou seguro de que se ela sair da gaiola. Ela não. Se por acaso, porventura, eu for dar um medicamento. E ela sair da minha mão. Que é muito difícil. Porque eu faço isso com muito segurança. Mas ela vai voar e ela não vai embora. Porque pode acontecer. Você está dentro da clínica. E a ave fugir. Já vi casos onde a ave fugiu. Porque eu não consegui conter a ave. E essa ave é uma das mais fáceis. E ela não é uma ave tão brava. Aqui, está vendo que eu estou com ela na mão aqui? Ela não me bicou tanto. É uma ave semi dócil. Vamos falar assim, semi dócil. Que é uma ave que não é totalmente avançada. Mas é uma ave fácil de lidar com ela. Tem umas que são muito agressivas. Aí você tem que ter um posicionamento diferente na hora da contenção. Então, contenção de aves é questão de talento. Tem gente que não gosta nem de pôr a mão na ave. É questão de talento. Mas é questão também de treinamento. Se o treinamento não for bom. Se você não fizer isso uma, duas, três, quatro, cinco, dez, vinte vezes. Eu acho que é só ficar bom para cortar a asa. Depois você cortar aí umas cinquenta. As penas das asas. As vezes voltar de novo as penas das asas. Então, assim. Eu já cortei mais de... Eu não sei nem quantas. Mas vou falar mais de cinco mil asas das aves. Nunca tive problema com nenhum. Eu não tenho problema. Porque normalmente eu corto e da supervisão eu não corto o período. No tempo. Eu nunca corto a asa, as penas da asa. E mando ela para casa em seguida. Primeiro eu dou uma acompanhada. Peço para o proprietário para deixar ela. Pelo menos ali umas duas ou três horas. Para mim ver como é que ficou o corte. Se teve algum probleminha. Se não. Então é bom você manter. Para cortar a asa você tem uma segurança. Porque você está fazendo um trabalho bem feito. E um trabalho adequado. Eu falei da tesoura, gente. Eu gosto dessa tesoura aqui. A minha esposa está aqui do meu lado. Sentada aqui do lado. Ela é tosadora. Grumel. E a tesoura dela só de encostar já está cortando. Para cortar a asa eu não gosto de uma tesoura muito afiada. Eu prefiro que seja uma tesoura menos afiada. Essa é uma tesoura cirúrgica. Porém, ela não está tão afiada assim. Como deveria ser as tesouras que a gente usa na cirurgia. Ela já está um pouco gasta. Eu prefiro cortar com ela. Porque não é um corte tão violento. E a ponto de eu poder errar. E às vezes cortar algum pedacinho. Alguma coisa que não devo cortar. Aqui tem que ter cuidado. Quando ela está bicando na gente. Às vezes ela pode bicar na gente. Bicar na tesoura e cortar um pedacinho da língua dela. É um terror. Nunca aconteceu isso comigo. Mas pode acontecer. Porque ela fica tentando o tempo todo. Bicar no meu dedo. Bicar onde é que eu estou cortando. Então, esse corte tem que ser bem feito. E as pessoas que fazem. Tem que saber. Tem que ter o domínio disso. Se você não sabe fazer. Não. Melhor pegar e levar o veterinário. E pedir para ele cortar para você. E aproveita que o veterinário já vai cortar a asa. Já faz uma consulta ali. Já faz uma avaliação geral. Essa avezinha veio com um pezinho. Aqui. Olha aqui gente. Ele foi. Ela enrolou o pezinho. Numa. Numa. Num fio. Cobriu a gaiola com um cobertor. E ela enrolou no fio desse aqui. E esse dedinho do meio aqui. Ele está morto. Ele morreu. Então, eu vou ter que tirar aqui. A linha que está enrolada aqui agora. Eu vou anestesiar essa ave. Vou tirar a linha que está aqui. Tentar aproveitar esses dois dedos do lado aqui. Que estão. Que ainda estão. Ainda tendo reação. Ainda estão. Esse aqui já está morto. Ele já morreu. Ele já não tem dor mais. Se eu apertar esse dedinho aqui. Ela não sente dor de jeito nenhum. Está vendo? Agora, se eu apertar esse aqui. Ela sente dor. Quer ver? Esse aqui. Está vivo ainda. Ela está sentindo dor ainda. Se eu apertar. Ela sente dor. Mas o de cá. Ela não está sentindo dor mais. Esse dedinho. Tem um dedinho aqui que está morto. Nós vamos tentar não amputar o pezinho dela todo. Deixar ela sobreviver com esses dois dedinhos aqui. Que ainda estão bons aqui. Mesmo esse aqui está escurinho. Ela ainda está sentindo dor nele. Está sentindo sensibilidade. É senão o que ele pode recuperar. Então, a gente cortou a asa. No sentido de fazer essa contenção. De fazer esse procedimento. E depois conseguir. Ela vai ter que ficar comigo. Conseguir medicar ela. Sem ter que ela possa ter possibilidade de fugir. Ou mesmo de a gente perder a ave. Imagina. O proprietário deixa a ave aqui para a gente tratar dela. E quando ele chove. Ela não está aqui mais. Ela voa. Não acontece isso comigo não. A primeira coisa que eu pedi para ela. Ela vai ficar internada. Obrigatoriamente. Eu vou ter que cortar apenas a asa dela. Eu não deixo a ave internada comigo. Com possibilidade de voar. Se tiver aí. Vai em uma sala. Onde não tem possibilidade nenhuma de fugir. Aqui nessa sala. Nós somos uma sala grande. A janela está aberta ali. Se ela quisesse eu soltar. Às vezes ela fugiria. Então, na verdade. Eu prefiro até. Fazer isso em um ambiente mais seguro. Mas como eu tenho muita confiança. Nós fizemos em um ambiente mais aberto. E ela agora não tem possibilidade nenhuma mais de voar. Então, foi bom que vocês aprenderem o corte da asa. E no próximo evento nosso aqui. Nós vamos falar dos principais cuidados. Para não deixar a ave se machucar. Essa ave é a terceira ave. Que chega aqui em dois dias. Duas com os pezinhos quebrados. E essa aqui com um pezinho enrolado num fio. E que já perdeu dois dedinhos. Então, a gente vai falar com os cuidados. Para a gente não deixar esses acidentes acontecerem. Porque é muito frequente. As aves chegaram aqui com a patinha quebrada. Uma pratinha arrancada. Semana passada. E eu atendi o senhor que estava trazendo a ave para cá. Porque o litificador caiu em cima da ave. E a ave morreu antes dele. Na hora que chegou aqui na porta da clínica. Ele me ligou e falou. Ela morreu. Não vou precisar que você me atenda mais. Eu nem sabia que ela estava aqui na porta. Mas se eu soubesse eu tinha pedido ele para trazer para cá. E deixar para cá para diminuir um pouco o sofrimento. Mas, na verdade, um litificador matou ela. Eu já vi os ventiladores matar. A porta fechar. Eu já vi ratazana matar o bichinho. Que eles deixaram no espaço. Onde que a ratazana ia comer a semente de girassol. Então, na verdade, a gente precisa de ter os cuidados. Nós vamos falar isso no próximo evento nosso. Na nossa fala nossa aqui. Nós vamos falar isso. Colocar no nosso canal de aves. Que é um canal que está sendo inaugurado aí agora. E nós vamos falar de todos os problemas e cuidados. Que o proprietário pode tomar. E deve tomar. Para ter uma ave saudável. Essa ave aqui, gente. Ela vive. Só para vocês terem uma noção daquilo que eu estou falando. Eu estou continuando aqui. Ela chega a viver 25 a 30 anos. A maioria não passa de 5 anos. Porque não vai ao veterinário com frequência. Não precisa de levar todo ano. Os veterinários falam que você tem que levar a ave anualmente. Não. Mas, pelo menos uma vez de 2 a 2 anos. Ou de 3 a 3 anos. Leva a sua ave ao veterinário. Saudável, se possível. Antes dela ficar doente. Para que ela possa ser cuidada. Essa ave veio com o pezinho machucado. Mas eu já descobri aqui. Que ela está com outros problemas. Ela está com o peito seco. Eu sei que é aquela coisa que a gente fala sempre. Que é um sintoma clínico de emagrecimento. E essa ave já perdeu mais de 30% do peso. Não foi por causa da ferida no pezinho. Já não dá para perder 30% do peso em 3 dias. Na verdade, ela já está magra há muito tempo. E ela estava com filhotinhos de 15 dias. A mãe ficou lá tratando. Ela veio para cá. Teve ficar internada. Vai continuar a mãe tratando. Mas nós vamos aproveitar aqui. Fazer um examezinho das fezes. Para descobrir qual que é a doença que está fazendo ela emagrecer. Com isso, nós vamos cuidar da mãe. Cuidar dos filhotes. E cuidar da outra ave que está lá junto. Que vai acabar uma vinda dela aqui. Vai salvar a vida dos filhotes. Das outras aves. Vai evitar problemas futuros. E evitar, às vezes, o morte da ave sem nem que o dono fique sabendo, às vezes, porque não vê as doenças. Um prazer falar com vocês. Que Deus abençoe. Agora nós vamos para o procedimento. Nós vamos falar no próximo vídeo nosso. Nós estaremos falando aí das principais coisas. Os principais detalhes que tem que cuidar para que a sua ave não venha a machucar e ter fratura na patinha, principalmente na asa. Um abraço e um prazer. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e um abraço.